Olhei pra você Que garotinha linda E saber o seu nome Que dor e pé de ouvir Que garotinha linda Que garotinha linda Eu não sabia Agora eu sei Que terminar o ar Você me chamou Você me chamou Achei de alguém a brigar E me convidou Para te acompanhar Que dia lindo que eu Pegar no cinema Você me olha e diz que não Até que descemos Na igreja lá da Sé Você me levou Para o grupo de oração Tio linda Que bom que eu te conheci Mas que linda Presente de Deus para mim Tio linda Que bom que eu te conheci Mas que linda Presente de Deus para mim Quando entrei E gente levantando a mão Uma língua estranha Falei aqui não fico não Mas só então Eu comecei a entender Foi Deus quem me chamou Apesar de não querer Mas realmente Eu senti algo diferente Senti que o próprio Cristo Estava em frente Tio linda Tio linda Você sabia desde o começo Deus me ama E hoje isso eu reconheço Hoje já faz 30 anos Que essa história aconteceu E depois de tudo isso Com o que você se sentiu Eu casei com essa mulher Que God me aposentou Hoje tenho cinco filhos Logo eu vou ser amor Tio linda Que bom que eu te conheci Mas que linda Presente de Deus para mim Tio linda Que bom que eu te conheci Mas que linda Presente de Deus para mim E aí Yeah! Yeah! Quero sol nesse jardim Quero justiça e paz Quero andar nas ruas sem temer Eu quero o brilho do ar Eu quero viajar pelo azul do céu E quero te entender Quero te conhecer Quero correr ao encontro de tudo que tive e perdi Nem sei porquê Quero aprender a amar Pensa beber no ar Pois teu amor no meu peito Me mostra direito o caminho para ser feliz Eu quero sol nesse jardim Quero a luz do amanhã E a mais perfeita de toda canção Quero a verdade no olhar Eu quero amor sempre Tenho a certeza que você nasceu pra mim Música 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 Entrando na escola o amigo lhe ofereceu Um troço embrulhado e logo ele percebeu Uma viajada achando que era ser machão E se afundou no vício e acabou na solidão No começo o negócio parecia que era um Quem dizia ser amigo foi quem lhe deixou na mão Pra comprar até roubou e andou de camburão Passou dias do fradão tentando a recuperação Quando eu vi a variante já ficava ligadão Era entrega do domicílio pra existir que a fusão Mas veja só na aldo a sua situação Pra ser livre de verdade tem que ter a recuperação Pamonha, 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 pamonha em defesa se cava Pamonha, 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 pamonha em defesa se cava Pamonha, pamonha, pamonha em defesa se cava Láguei-se no sinaldo desse jeito se vende se cava Pamonha, 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 pamonha em defesa se cava Láguei-se no sinaldo desse jeito se vende se cava Pamonha, 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 pamonha em defesa se cava É o puro creme do milho, temos pamonha e curau Pamonha fresquinha, feito na hora, pamonha de piracicaba Pamonha, 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 pamonha de piracicaba Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí